Oi gente, o livro? Sela. Parece um buraco de bala. A cápsula limota o pescoço do morto começa a liberar a uma mão mexe na sua gente aqui dentro dela. Ah, essa cápsula é boa, cheirão aqui. O que vocês tem que fazer escuridão? O que é lá? Você não ta com ideia aí. Será que eu puxo? Ah, também o choco que eu vi, eu vou ser eletrocutado pelos 220 pontos que passou pelo cabo. Estou ali aberto. Um laboratório. Mas o que? Eu falei que tinha uma grande limpa de cima, eu não falei? Fala galera. Tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead. Hoje estamos aqui com um joguinho novo, The Book Walker, Tiff of Tales. Então conta a história desse cara aqui, que é um escritor, que ele tá com tipo um bloqueio criativo e tá meio sem ideia pra escrever. Então a gente tem que ajudar ele a recuperar a sua capacidade para escrever livros. E nisso a gente entra nos livros, na história, pra virar ladrão e roubar itens lendários, pra desbloquear a criatividade dele. Então enquanto a gente vai carregando aqui o jogo, que é em português, ó, você já deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. O jogo é bem direto, tá? Se é rápido. Não tem muita abertura, não. Vou ver qual é que é. Até que enfim, estou em casa. Pelo barulho de chuveiro, o velho Henry está tomado banho. Dá pra descer, é de onde veio a câmera? Vai que tem um segredo, é imotivo, gente, sei lá. Dá pra abrir a porta lá. Acabei de chegar. Tem alguém em casa? O apartamento parece estar abandonado, mas você ouve passos vindo de dentro. Ninguém atende. Opa, tem uma porta aberta aqui. Um lixo qualquer, cheira a poeira. Aí, aí, tem só que não dá mais pra mexer, desaparece. Está trancado, preciso de uma chave. Na real, ele não faz o som. Essa fábrica foi construída depois do nosso prédio. Uau, já não viu. Você está esperando a visita, querida? Não, mãe, será o carteiro? Tão cedo, vai ver quem é. Tem um homem aqui, mãe. A porta está trancada. Eu não... É o nosso vizinho. Henry? Não, mãe, o escritor, lembra? Não abra a porta. Ele não tem por que vir aqui. Eita. Mas e se ele estiver precisando de ajuda? Ele está ferido ou algo parecido? Acho que não, só parece um pouco surrado. Legal. Ele pode cuidar de si mesmo. Todo cuidado é pouco nessas partes. Mesmo que se trata de vizinhos. Tá. Que vizinhança, querida? Cozinha? A cozinha ainda não ficou pronta. Ele já faz meses. Tá, aqui deve ser o apartamento dele, ó. Tá, aqui foi onde eu bati, tá. Deixa eu mexer aqui. Tem uma carta ali. De agência editorial Moroque. Pra Etienne Quist. Que é a gente, né? Etienne Quist. Gostaríamos de lhe oferecer a oportunidade de se redimir perante a sociedade. Graças à generosidade incalculável do Conselho de Administração com infratores da lei, você terá a chance de receber um salário mínimo por seu trabalho se escolher cumprir sua sentença com a nossa agência. Além disso, caso demonstrem sinais inequívocos de fidelidade aos ideais da nossa empresa, a redução da sua sentença em dias, semanas, meses e anos pode vir à consideração. Ah, tá. Então a gente é um bandido, é isso? A gente descumpriu a lei? Senhor Etienne Quist. Este é um lembrete que já pode começar a cumprir sua sentença. Basta registrar-se em uma agência editorial licenciado. Caso cumpra a pena integralmente, será liberado na medida cautelar de forma... Na forma de algemas que lhe impõe o bloqueio do escritor. Ah, é isso. São algemas? Qualquer outra tentativa de remoção das algemas, além das previstas por lei, será considerada uma violação de sua pena, o que fará com que ela seja reexaminada com agravantes. Departamento de Polícia Literária Municipal. Ah, Polícia Literária. Então eles põem uma algema para a pessoa não conseguir escrever, tem um bloqueio. Tá bom. Primeiro, apreensão do bens. Agora, despejo. 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 Então ele... Já está sendo despejado. Alô, mas já? Tem detector de presença? Alô? Silêncio. Etienne? Quem está falando? E você é? O vice me pediu para entrar em contato com você sobre a sua prisão. Costumamos oferecer um pequeno empréstimo a escritores que tiveram suas licenças revogadas, com juros. Quando voltar a trabalhar você pode... Não foi por isso que eu te procurei. Eu queria saber sobre o que você consegue revogar as gemas de escritores, é verdade? Quebrar as algemas de um escritor é um dos crimes com maior punição na lei dos escritores. Digamos que seja verdade. Entretanto o preço do serviço varia com a complexidade das algemas. As suas mãos são as do tipo padrão de dois anos? Não, minhas algemas são de 30 anos. Doceu o barulho pelo telefone, porcaria, leram e tudo. Estou sendo... Ei, ei, tira isso daqui. Nossa, 30 anos? Acho que podemos chegar a um acordo, mas custará, digamos, seis serviços. Tinha me dito um, mas o Vince me disse que seria apenas uma vez. O Vince deveria ter me avisado que estava mandando um criminoso particularmente perigoso. Vocês já fizeram esse tipo de trabalho antes? Não. Ah, tá. Sabe o que fazer? Sei. Ótimo, o primeiro trabalho está em frente à sua porta. Ô, paciente. Preciso colocar isso sobre a mesa. Se eu fizer o trabalho. É ruim de Léo, porque o texto clarifica. Com o fundo clarinho, com o fundo clarinho. É, realmente. Olha onde ficou a fábrica. Não tem visão nenhuma. Acho que isso aqui, os desenvolvedores colocaram esse paredão aqui para não ter que desenvolver outras coisas. O cenário. Não levaram o retrato com o Frederic. Devem ter pensado... Em alguma coisa. Levaram todos os manuscritos com ele, só deixaram caixas vazias. O quarto dele, tá? Cama. Os vizinhos do outro lado se mudaram recentemente. Tem alguns diálogos que... É, então. É, tem um lápis ali. Olha, tem um B de Bookwalker ali, ó. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? É, tem um lápis ali. O que temos aqui? Poção da Imortalidade. Tem que roubar uma Poção da Imortalidade. Bom, então... A Drop of Infinity O autor desse livro Tem um trecho de uma crítica Gostei que a narração é feita do ponto de vista do suposto vilão Mas os personagens que eu enfrento simplesmente não são tão interessantes em comparação Eu também gostei do final, mesmo achando muito sentimental O que é isso aqui? Pelo visto é que devo colocar o item roubado Tá, então o Proc clicar no livro começa Então ele é um ladrão e ele sabe disso Não dormi agora não, vamos trabalhar Não tem mais nada pra fazer ali Olha aí, já entrou no livro Sela Crack Ah, que saco O impacto faz seu joelho ruim torcer novamente Deixar o joelho como tá Usar cinta pra curar Usar tinta pra se curar Você estica a mão e toca seu joelho machucado Você visualiza a tinta fluindo para a articulação lesionada e curando-a Uma sensação repentina de frio cortar e te toma seus pulsos Ai Esqueci dessas algemas, idiotas Você examina os braceletes metálicos e as palavras gravadas neles Agora eu sou tão impotente quanto um personagem qualquer Você não consegue curar seu joelho Encaixar o joelho à força Você respira fundo e torce bruscamente o joelho para o lado Crack Ai, porcaria Perdeu um de vida ali Você testa seu joelho movendo de lado para o outro Os estalos pararam Ufa Enfim, vamos ao que interessa Precisa encontrar a poção da imortalidade e levá-la daqui Então aqui é o nosso primeiro roubo A gente vai pra dentro da história do livro E a gente tem que achar essa tal da poção Pedra saliente Uma dotação antiga Se tiver sorte eles podem testar a poção da imortalidade em você Não há o que pensar A penalti é assim Esqueleto Nada além de ossos Nenhuma poção Capacete do prisioneiro Pegar Uou, duas cabeças Essa prisão é muito esquisita Inspecione os itens e escondidos no inventário Itens da missão Coisas, fabricação, cura Capacete do prisioneiro Um capacete pesado Cravejado de espinhos do lado de fora Massivo e dorento por dentro Não dá pra fazer nada Essa que fecha, tá, beleza Ele é a terceira pessoa Rodinha do mouse e da outra Clique, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Volante português É, não tem isso aí mesmo Barril pequeno, vamos ver Partes de pé de cabra Duas partes Barril velho Duvido que a poção da imortalidade esteja em barril comum Mas Você se prepara pra chutar Aí não Um golpe de De fu Barril quebrado Olha aí Tinha Lixo E uma maçã Tem mais alguma coisa aqui, ó Porque os itens Ó, cogumelos Os itens Dois cogumelos Depois que tu usa Algumas coisas Desabilita Esqueletos Barril Porta para o corredor Está trancada Uma chave micha Definitivamente Virei a calhar agora Afastar-se da porta Vamos ver o que eu tenho aqui de itens Massa Restaura um de vida Antigamente conhecida como Pomo da Discord Agora satisfaço a fome Pedaço de metal enferrujado Aguardando serem Transformados Sobre uma bancada Ah, isso aqui Que daria pra fazer Uma gasua Os alimentos Pra recuperar Saúde Lixo Contém cinco Tintas Um monte de papel Descartado Ah, ali, ó Tu viu aquele Iconezinho De uma tinta E enche a tinta dele Pra usar os poderes, né Cogumelos Contém dez tintas Não parecem comestíveis Não há razão alguma Para arriscar E mandou a gente Recuperar a vida Aí Não sei o que fazer aqui Vamos ver Ah, tem anotação aqui, ó Jason Little Idade 28 Poção testada P4 Causa mutações Imprevisíveis Resultado Imprevisível Cliente Reino de Hoover Finalidade desconhecida Volume de produção Uma unidade Tá pra usar isso aqui Assim, arrastando Não, não tá pra arrastar Então como é que eu abro a porta Usar uma chave mista Eu sei que tinha uma chave mista Em algum lugar Ou algo parecido Que eu pudesse usar No mínimo Precisamos voltar A mão do réu E dar uma olhada No meu apartamento Ah Será que ele continuou Com os itens Do inventário Ao ponto abaixo Tá E aqui Volta pro livro Ele disse que tinha alguma coisa No apartamento Ah Ia pegar tudo Tem mais alguma coisa útil Pra pegar aqui Não posso acessar o banheiro Preciso pagar conta de água Tá, então vamos lá Usar a chave mista Ou gasua, né Pra abrir aquela grade Antes também Dá pra pegar Iriz do mundo real E levar pro mundo literário Do literário Pro mundo real Que legal Ó Aí Não usou, né Chave mista Ajuda você a abrir rapidamente Fechaduras simples Colocadas por pessoas Que não estavam assim Tão preocupadas com segurança Aí Usar uma chave mista Lentamente Você testa todos os pelos Da fechadura Com sua chave mista Até finalmente Eu vir um clique Aí Mas o que? Pavilhão de células Ele está morto Seu olhar Percorre o corpo Até chegar Ao ferimento Da temporada Do andarilho Parece um buraco De bala A cápsula Em volta do pescoço Do morto Começa a vibrar E uma voz baixinha Surge de dentro dela Ah, essa cápsula Boa, Sherlock Exabitar a cápsula A cápsula Parece mais uma gaiola Com uma portinhola Dentro Ele está escuro demais Pra ver o que há lá dentro Desculpa a interrupção Você estava dizendo Algo sobre Meu parceiro Vai, Frank Continue Ele é seu parceiro Estávamos em nosso primeiro trabalho juntos Mas não acabou bem Sinto muito Espere Quem é você? Um personagem? Acho que sim, Cavalheiro Mas você sabe que é um personagem? É claro Sim, possível Você tem que iluminar o interior da gaiola Mas tudo que vem lá dentro É um pedaço de papel Isso é o que todos os meus ex-parceiros disseram Esse parceiro Quantos você já teve? Não quero parecer convencido Mas aparentemente os andarilhos se interessam muito pelas minhas habilidades E o custava uma quantia considerável E com bastante frequência Então acabei com o parceiro que morreu Ah Felizmente fui encontrado por um novo parceiro E começamos a trabalhar juntos Hã? Espere Você está dizendo que eu sou seu novo parceiro? Exatamente Tenho certeza De que trabalharemos bem, Cavalheiro Você olha para o corpo do Darille novamente Sabe, eu prefiro trabalhar sozinho Tenho certeza? Afinal eu poderia Mas pensando melhor você sussurra Meu cliente pode se interessar por essa gaiola Hein? Depar parceiro Vou te pendurar no meu pescoço por enquanto E resolver o que fazer com você mais tarde Paravilhoso Estou de volta ativa Ó, você pode falar com o Roderick A qualquer momento E quem é o Roderick? Você precisa de alguma coisa? Você tira a gaiola do pescoço e começa a examiná-la Jogue Essa gaiola me lembra alguma coisa Você gira a gaiola várias vezes em suas mãos Até que nota um pedacinho de suas algemas aparecendo Debaixo das suas mangas É isso, sua gaiola é feita do mesmo metal que minhas algemas Ah, o que isso significa? Não tenho certeza Mas acho que como esse metal contém meu poder Ele também impede que você se incorpore ao livro Que eu me incorpore isso? Se um personagem entra em um livro Ele se torna parte dele Eu consigo sair Mas até pra mim é difícil O personagem comum não conseguiria Eles seriam influenciados pela trama E esqueceriam suas intenções próprias Então essa é uma maneira conveniente De transportar personagens Definitivamente conveniente Tirar o personagem de um livro Sem uma gaiola dessa Seria um crime gravíssimo Você olha instintivamente para o fundo da gaiola E percebe uma nova inscrição Número de série 27 de 200 Então há 200 Porta de selo, um aviso Maxime Benderstone Poção testada Rosette E6 Regeneração parcial dos membros Mas a imortalidade verdadeira ainda não foi atingida Sem dados Dá pra abrir? Esqueleto destruído Claramente não queriam arriscar que ele escapasse O que é isso? A sua frente é uma parede de tijolos rachada Olhar pelo silêncio completo Mas algo sopra em sua orelha Você sente uma leve corrente de ar Passando pela rachadura Alguma coisa do outro lado Concordo, mas não há nenhuma menção De uma deste livro Tem certeza? Já li cinco vezes Então vou voltar para o mundo real E procurar um Ah, você conhece alguém fora do livro Que tem uma marreta? Bom, posso pedir aos meus vizinhos Não sei se eles vão gostar de me ver Mas Meu último parceiro sempre reclamava Que não tinha apoio Estava sozinho no mundo real Que era inútil Ir lá pedir ajuda Que é? Triste Bom, enfim Volto logo Para uma marreta esperta Ah, mas não vou sair agora Vamos olhar mais coisa aqui Caixote de madeira Ó, passei mais Um pedaço de pé de carro Uma potezinha Não pode pegar uma tela emprestada Para o seu vizinho? Ah, é Tinha me esquecido Você esqueceu? Acabou de falar nisso, cavaleiro Ah, certo Vou lá falar com ele E já volto Ah, então não tinha muita opção É acordar ali Olha o que aparece escrito Aí tem que segurar Então tem que ser com aquele Henry Eu acho, né Porque o outro lá O Guilherme não deixou É aqui, ele estava tomando banho Será que já saiu? Polícia Alguém em casa? Quem é? Sou seu vizinho Poderia ir para a porta Eu preciso da sua ajuda Aham, sei Eu não sou o idiota Sai daqui antes que eu Chame a polícia Tantos tipos de desagradáveis por aí Eu só queria perguntar Por acaso você tem uma marreta? Uma marreta? Isso Tem um prego que não consigo pregar De jeito nenhum Que tipo de prego Precisa de uma marreta? Vou ser sincero Preciso derrubar uma parede Estou dando uma renovada no meu AP Só preciso dela por algumas horas Provavelmente eu vou vê-la sem salva Droga Tá Vou dar uma olhada Ele derrubou um monte de coisa Toma, só não vai quebrá-la Aí, conseguimos a marreta A porta, ó Marricão O APzinho bem encheu O brego dele, hein Eu derrubaram a parede com o martelo Man O martelo escorrega ligeiramente essa mão Mas o golpe Dessa mão e seu golpe Só arranha a parede Você se sente observado Pela cápsula pendurada Em seu pescoço Eu não quero que ele comece A rir de você Pum Aí, abrimos Você golpeia a parede Dessa vez com confiança Igual que quebra a parede Aumentando a abertura O suficiente pra você passar Ingredientes de alquimia Sal verde Papéis queimados Vamos ver aqui Marreta Util quando você precisa quebrar objetos ou até algumas paredes Não é marreta, é martelo, né? Papéis queimados É uma palavra que está legível Nesses papéis Chamuscados Por algum motivo Isso te traz uma sensação de injustiça Sal verde Elemento alquímico Causa coceira e irritação ao entrar em contato com a pele Use luvas ao manipular Então agora sim Vamos sair aqui Eu fico com o teclado aqui Mas é só no mouse Tem uma escada ali, ó E essa cela aqui Vamos chutar barril A cama Aqui o meu colchão Foram comidos de cima Abaixo A corrente A corrente leva algum lugar abaixo Você pode usar algo pesado como contrapes Para elevar o que estiver na outra ponta Vamos usar o capacete do prisioneiro Frasco vazio E maçã Beleza Será que não dava para usar o capacete do prisioneiro, né? Então vamos ver agora Frasco vazio Um recipiente de vidro Que pode ser útil para armazenar tinta Tá, já Tá dando a dica Não sai, né? Tem um ESC para sair aqui Olha aí o gigantão Você pode arrastar alguns objetos pelo local O que é isso? Moeda Esqueleto gigante Caramba Ele é grande Ele se chamava Brian Você o conhecia? Não, mas a placa no corredor fala sobre ele Aham, lerei na próxima vez que estiver aqui Papéis, papéis queimados Aí, ó Um cabo de energia comum passando pelo buraco da parede Espere O que um cabo de energia está fazendo com a prisão arcaica? Essa é a grande reviravolta do livro Eu não queria estragar a descoberta para você O cabo se estende até a escuridão O que é lá? Você não faz ideia Será que eu puxo? Ah, também o choque perdiu de vida Você é eletrocutado pelos 220 volts que passam pelo cabo Cavaleiro, o que você está fazendo? Janela escura Deu um raio lá A luz da janela apagou quando eu puxei os cabos É estranho Então é uma prisão falsa, será? Uma chave Uma chave caindo na grade metálica Envolvida por nuvens de vapor escaldante A chave queima o seu dedo e você puxa a mão O movimento sacou de chave Au! E ela cai Antilitar distante e coa baixo Por que você fez isso? Como ia saber que estaria tão quente? Você poderia ter perguntado Eu já li esse livro do início ao fim várias vezes Como assim você lê? Você consegue ver o texto do seu próprio livro? Esse não é o meu livro Ok, mas espere Isso significa que você sabe tudo sobre esse lugar? Posso encontrar tudo o que você precisa no texto Também posso avisá-lo sobre qualquer armadilha ou perigo Você se vira e olha para o Anak de morto Se o perigo estiver descrito no livro Beleza, então você sabe onde está a poção da imortalidade que estou procurando? Sim, está no bolso do alquimista E onde está o alquimista? Você pergunta esfregando o dedo queimado O laboratório dele é o sul Ótimo, podemos esquecer dessa chave Vou direto ao alquimista Não preciso perder tempo Mas eu vou pegar a chave Vamos descer a escada aqui Ali a chave Tem uma porta de metal aqui, ó Grandona Você vê uma bancada antiga e surrada Aqui você pode fabricar ferramentas que caso precise Urna Anotação Greg, parece que o alquimista acelerou o trabalho dele na poção E os cadáveres estão chegando um após o outro Fiquei para o turno da noite Hoje ele prometeu pagar o dobro Olha ali, planta E planta seca A chave está ali A chave está à sua frente novamente sobre uma grelha Pegá-la não deve ser um problema Eu preciso mesmo dessa chave Ela abre a porta da frente Que é a única maneira de subir Então, você precisa dela Você massageia seus dedos queimados dentro da luva Posso verificar no texto, se quiser Tenho certeza que resfriou, quero dizer Estava fervendo, não faz muito tempo Você pega a chave e a segura com toda a sua força A chave está fria, apenas um pouco oído no vapor Aham, eu tinha razão Parabéns Ruivo selvagem quando as profundezas da prisão Sua mão treme e a chave como se estivesse esperando pela oportunidade Cai de sua mão e pela grelha Ah, o que foi isso? É melhor você não saber Eita, de novo caiu a chave Tem um alçapão ali Esses canos vão até a sala da caldeira Esse é o sapão Leva até a sala da caldeira Não tem algo para ajudar a pedir o sapão como o pé de cabra? Eu posso fabricar coisas Moedas podem ser usadas para compra de bens e serviços Só que não Tá, eu tenho pedaço, partes de pé de cabra Eu posso produzir naquela mesa Será que eu consigo fazer um pé de cabra inteiro aqui? Fabricar alguma coisa Precisamos de um pé de cabra, certo? Não deve ser difícil fazer um peça bancada Pé de cabra, eu preciso de um jogo de ferramentas e cinco pedaços Aqui, ó Eu posso fazer chave Misha Que eu tenho Fabricar o que é um alicate E frasco de tinta Preciso de cem tintas Aí diz quantas tintas eu tenho, ó Dez Mais vinte e um Então trinta e um Quarenta e um Quarenta e três Sem de tinta Vamos fabricar isso aqui Pra ver qual é Praça de tinta Restaura, sim Tem um gosto terrível Mas restaura o seu suprimento de tinta Ah, ficou lá Nos itens de cura Tá, aqui Não dá pra subir Ele disse que onde podia subir Era pela porta Tá, aqui eu Ah, aqui tem um aviso Também que eu não li George Hamstersfell Iter 1, 2 Uma mutação que permitiu a cobaia consumir quase todo tipo de material existente Anônimo, uso pessoal Unidade Brian Liddle Gigantos 1 Crescimento proporcional Reino de Surotor Uso militar Produção em massa 120 poções a cada seis meses Ele estava fazendo uma poção de uso militar Pra fazer gigantes Pra guerra Aí os capacetes Capacete de prisioneiro Quantas pessoas passaram por aqui? Entrada principal Cuidado Hã? Ouviu isso? Do que você está falando? Eita De dano 2 a 3 de dano Gasta 500 de tinta Vou tentar usar isso aqui Aí Aí Acabei com o bicho Você foi incrível Obrigado Você está bem? Ficou com medo? Não Eu Não Você tenta parecer indiferente Já vi tantas aranhas Dessa Dessa aqui Já perdi a conta Só não entendi muito bem O que uma aranha gigante Está fazendo esse livro Não está no texto? É um devorador de tinta Você estremece Eles habitam os livros Mas não fazem parte da trama Quanto mais antigo o livro Maior a chance de encontrá-los Por que se parecem com aranhas? Deve ser pra Aços Na verdade Eles podem subir De qualquer forma Até humana Você estremece novamente Com mais intensidade Dessa vez Melhor não pensar muito nisso Tomara que Não tenha sido a única desse livro Tomara que tenha sido A única desse livro Papéis queimados Essa é a saída É claro que também Está trancada Papéis Papéis mofados Com uma escrita Ininteligível O PC Está escrito 2 Ali Jáula Pedaços de metal E pão dormido Deve abrir Não teria por que não Pela que eu não tentei Ah, eu tentei sim Só calça-pão Que eu não consegui Entrar por causa Que eu preciso De pé de cabra Está abrindo com as mãos Ah Não rola Ele não está trancado Isso é pesado Será que agora Com metais Que eu peguei Ali Dá para fazer Alguma coisa nova Ó Tem uma exclamação Sinal de que Parece que eu posso Fabricar algo Para não derreter mais tinta Porto para cá Que é onde a gente vai Agora De repente Aquela chave É para a porta Da frente Tem alguém Preso ali Tudo aberto Um laboratório Mas o que? Eu falei Que tinha uma grande Reviravolta desse livro Eu não falei Espere aí Cadê o alquimista? É ele naquela cadeira? Não O alquimista Subiu Enquanto você Vasculhava a sala Fantástico Estou de arma Sem arma Aparece o resultado Dos testes Veio Ó 128 Não Será que é esse aí? É É um cenário antigo Só que é tudo fake Aqui ó A gente consegue pegar aqui As ferramentas Eu posso fazer o handicap Agora Ingrediente de alquimia Enxofre azul Isso pode vir a calhar Dá para fazer um tipo de bomba Ou algo explosivo Vamos ver o prisioneiro Estou ouvindo você É você de novo Seu idiota Eu não vou beber mais A sua porcaria Ei, qual é? Me solta logo Ei Uma camiseta da Division Grave já de buracos de bala Isso nos diz Se for uma banda Eu nunca ouvi falar dela Esquece a banda Os buracos A camiseta dele está cheia de buracos Até que enfim Ei, qual é? Me solta logo Ei, ei Tem certeza de que é uma boa ideia? Por que não? Acho que sua aparência pode assustá-lo Claramente você desenrola a corda E remove o saco da cabeça do prisioneiro Não se assuste Meu Deus do céu O que é isso? Eu Fizei Ei, calma Sou humano como você Bom, quase Você é um alienígena? Não, sou escritor Mas isso não importa agora Não me distraia Aqui sua camiseta está cheia de buracos Aquele babaca atirou em mim Alquimista, isso Aquele alquimista maluco Ele estava falando sem parar Sobre todas essas coisas estranhas Ele falava como se fosse Da idade das trevas Sei lá Não conseguia entender Nem metade do que ele disse E o que ele fez com você? Ele me deu uma bebida nojenta Tem gosto de... Já tomou o Orange Bull? Não Bom, o gosto é meio parecido Isso foi um posicionamento do produto Eles receberam para colocar isso no livro? Vamos, concentre-se Enfim, ele forçou aquela poção pela minha garganta abaixo E depois atirou em mim Nunca senti tanta dor Era como se o meu corpo estivesse... Ele atirou em você Seus olhos desviam para as cápulas sobre a mesa Com balas de calibre de 47 Mas você, ele está vivo Ahn... A gente tinha pensado nisso Como você acha que eu... Como você acha? Alguém me sequestrou Qual é a sua última coisa que você lembra? Eu estava no bar O catedral, conhece? Não Os propriedários pagaram caro para os caras da Reverse Criarem a Catedral de São Bernardo Hoje em dia, todo idiota com algum dinheiro Quer recriar alguma coisa Expressão astronômicos Mas quantas chances você tem de beber uma catedral Que não existe há mil anos? Vamos ao que interessa Você estava com alguém? Você estava sozinho? No comecinho Depois vem um cara e se... Estou do meu lado Alquimista? E nada Provavelmente alguém trabalhando para ele Disse que era cientista de alguma faculdade Ou algo assim Não sei Isso é tudo que eu me lembro Depois eu acordei aqui Onde você vai? Não me deixa aqui E olha avidamente para você Você pode me soltar agora? Eu já disse tudo Já te aviso O livro diz que você não pode Preciso ao menos tentar Você encontra Contorno prisioneiros Animinas Algemas que o prendem Me dá um estranho Parece muito resistente Você começa a mexer na fechadura Mas logo percebe que é complexa demais Para abrir dessa forma Eu avisei Você não vai conseguir tirar Essas algemas dele nesse livro Caramba Tá bom Pelo menos não tem escolha Ah isso não faz ideia Tentei tirar uma Ideia Tirei de um cara Como se... Tá? Não é mais para falar nada Novo Então vamos lá fazer o nosso pé de cabra Vocês viram que a cara do nosso personagem É tipo um livro É como se ali onde fica o nariz Fosse a lombada do livro E para trás as páginas Fazendo o cabelo dele Ali na bancada Fica a tinta derretida Um elemento alquímico Exalo o aroma do inferno E é capaz de mostrar imagens das trevas Quando colocado próximo ao fogo Aí Usei cinco itens Diálogos Ah já usei cinco itens Aí Esqueleto Cheio de metal Ah algo da fornalha É um cristal Parece com os spoilers Eu quero descobrir as coisas sozinho Ok Seu braço definitivamente não cabe entre as barras Usar o pé de cabra Mesmo mexendo o pé de cabra de lado para o outro O cristal não se move Droga Não consigo alcançar Tentar usar tinta Você deixa uma gota de seu sangue e tinta cair nas barras Mas pequena porção do mundo está agora sob seu controle Tem certeza de que é uma boa ideia usar tinta com essas algemas? Ah As algemas começam a queimar de frio Mas você termina seu trabalho antes que elas possam causar algum dano Eu aguento um pouco Você afasta as barras com as próprias mãos As barras se curvam facilmente Cedendo a sua vontade Você nunca vai acreditar Tem um cristal aqui Não é demais Roderick Você sorri olhando para a gaiola Hein? Roderick? Decidi que eu vou chamar você assim Acho bonito Como é? Eu já tenho nome Nossa Você disse que não se lembra dele? Eu nunca disse isso Então você sabe qual é o seu nome? Definitivamente tinha letra H Hugo? Não sei Não gosto de Hugo Agora você Roderick Talvez era melhor ter ficado com o meu último parceiro Um cristal vermelho Ingrediente Chumbo vermelho Elemento alquímico Observando sob o microscópio É possível ver milhares de pequenos cristais reluzentes Tá E também já percebo aqui Que os itens Eles ficam no inventário Tu não perde eles Só porque usou Como muitos jogos Tem muito jogo Tu usa o item Perde Definitivamente A chave A chave está caída no chão Não tem uma orelha Por onde a chave possa cair dessa vez Uma grelha Algo parece errado De agora em diante Eu não confio em ninguém Nem em você Com o seu livrinho Ou qualquer outra pessoa Você respira fundo Claramente você Com cuidado Você pega a chave do chão De repente você vira a cabeça Olhando ao seu redor E busca algum sinal de movimentação A sala continua quieta A chave está finalmente em suas mãos Coberta de cinzas E fria ao toque Bem Todo cuidado é pouco, certo? E o mais importante agora É podermos abrir a porta da frente Vamos ver o que mais tem aqui na sala A sala ainda tem um caminho Opa Outro cenário Mas o que? De novo? Então não é uma prisão de verdade É, mas Para Não quero spoilers Tá Lixo e metal Estou juntando bastante metal Para quem Anotação Greg, eu vi alguém no crematório Até a noite Ou um ladrão Entrou Um dos experimentos de mortalidade Da alquimista Funcionou De qualquer forma Tenha cuidado Balde de cinzas Antes eu não conseguia clicar Um anel Uma porta Caixotes O que tem dos caixotes Recipientes cheios de cinza E esses? Um recipiente com cartuchos de balas Aí mais nada O que foi? Está sentindo algo outra vez? Aham O que quer que O que quer que está adiante Não é nada agradável Se tiver alguma coisa que posso usar Para segurar Faça isso agora Entendi Esse aqui cura um E esse restaura dois Esse restaura sem de tinta Vamos restaurar a tinta Preciso mais de pedaço de papel Depósito do subsolo Tem um monte de caixa Deve ter alguma coisa ali Uma carta antiga Todas as joias e comida armazenada Serão entregues A Victoria de Brom Filha de Esmond III Depois de não mais que três dias Mestre de alquimia Alexander de Bitya Tem um balzinho ali Chamando a gente para a ação Eita Custa trinta de tinta Aí foi seu Porto mais econômico E era em Minha pequena Aí Show de bola Ainda bem que eu me curei Bom, eu teria um de vida agora Um balu ornamentado Entre as caixas de madeira Chama a sua atenção Você segura a tampa Mas não consegue levantá-la Acho que está trancado A fechadura é mais simples do que você imaginava E abre quase instantaneamente Olha, mais ferramentas para criar coisas Joias Frasco vazio Uma escada Acho que essa escada Olha, tem uma saída ali para cima Cai shot Dá para ver Tudo já foi roubado há muito tempo Ah, eu voltei aqui É só um atalho O que eu tenho aqui? Então tem as ferramentas Joias Estimável para os personagens do livro 10 mais 30 Então 40 Eu tenho 31 lá embaixo Esse aqui dá 30 Será que eu consigo fazer mais uma coisa de tinta? Naquela hora eu achei que dava Que não dava e deu Mostra uma exclamação Geralmente a exclamação significa que dá para fazer algo Um alicate, ó Aí, ó Consegui, ó Sobrou um de tinta Um alicate De uma cela Que tinha aquela paradinha do fio Será que ele ainda está lá? Não Bom Todos os itens que eu poderia fazer aqui Eu tenho Um alicate corte ainda Vamos sair então A chave se encaixa perfeitamente Na fechadura Finalmente Tá A gente ainda tem que encontrar o alquimista Ah Depósito da prisão Era uma saída para outro lugar? A etiqueta do barril diz Materiais e ingredientes para o laboratório de Alexander Dimitia Está vazio Entrada da prisão Entrada da prisão Metais e pão Esqueleto Sem cabeça Mais barris Esses barris tem cheiro de madeira e vinho Tá Ali a gente vai quebrar com a marreta Provavelmente Então vamos tentar seguir para esse lado Ver o que tem por aqui Olha Um laboratório Uma bancada Outra bancada Frascos, balões de vidro Substâncias em pó Ah Outro Negócio Olha lá Tem uma fresta lá Então cadê o alquimista? Tá vendo aquele buraco na parede? Ele saiu da prisão quando você brincava com as chaves Ele está agora na página 84 Droga É melhor se apressar Não vai ter poção alguma para entregar Quê? Ele está pretendendo tomar a poção? Você falou que não queria spoilers? Ah é Aí essa bancada Tá Não dá para fazer nada de novo nela Uma pilha de ingredientes de alquimia Caldeirão É um caldeirinho de alquimia Existem vários recipientes e livros espalhados ao seu redor A julgar pelo cheiro A última pessoa a usar esse caldeirão Estava preparando o ácido altamente corrisivo Seria melhor ver o que diz o livro primeiro Esse livro está cheio de marcações Ácido corrosivo Sal verde, enxofre azul, chumbo vermelho Ordem desconhecida Notas sobre sal Nunca comece com o sal e nunca termine com o sal Então o sal é o do meio Chumbo antes do enxofre Significa que você sofre Então o chumbo é o último O enxofre é o primeiro Alguns respingos de ácido parecem ter corroído a maior parte dessa página Tá, o sal ele diz aqui Nunca comece com o sal e nunca termine com o sal Beleza Chumbo antes do enxofre significa que você sofre Chumbo antes do enxofre Então é o enxofre primeiro Você tem todos os ingredientes O resto deve ser simples Enxofre Sal Chumbo Deu certo Você fez ácido Muito bem É, valeu Tem uma escada pra baixo Aqui Notebook O que? O que? A única coisa que ele instalou foi só o navegador O que? Não importa Apenas duas guias abertas Sepulturas de Bremen século XII Ele está procurando por antigas sepulturas Em uma especial pra ser exato Tomando de vitória Brominski Ele deve ter sido Na parada dele Então foi pra lá que ele foi com tanta pressa Ele vai ressuscitá-la É por isso que estou dizendo que temos que nos apressar Mas bem Eu não me importaria de deixá-lo se reunir com o Samada Não temos tempo pra isso Em meios entre ele e a chefia de um mês atrás Ele estava tentando convencê-los a dar-lhe A arma Segundo ele seria Facilitaria testar se a função da imortalidade está funcionando ou não Pois Fora incrivelmente difícil de derramar sangue com uma lâmina Um trabalho muito penoso e vil Que prático da parte dele Eles deixavam Ele usar uma arma nos experimentos Como não há como escapar desse laboratório Imagino que o chefe dele não via um problema nisso Quer dizer que não havia como escapar, certo? Você olha para a parede derretida Ah, esse é o histórico de pesquisa dele Aulas de direção online Além de um monte de termos químicos Tá, então pra cá a gente vai atrás dele Então vamos dar uma examinada na escada Não, lá na entrada da... Da prisão Acho que não é por lá que a gente vai sair A gente tem que seguir o rastro do alquimista Passagem bloqueada Você sente o vento soprando pelas rachaduras entre os tijolos Pelo jeito alguém bloqueou a entrada do laboratório pelo lado de dentro Você levanta o martelo, se prepara e acerta os tijolos Anotação Uma anotação antiga Alexander Dimitia, o alquimista real, cometeu um crime descarado O Patif preparou uma poção para o rei prometendo que lhe considere imortalidade Mas que era, na verdade, veneno Declaro que o alquimista será decapitado e seu covil diabólico murado Conselheiro do falecido rei Esmond III A escada bloqueada Passagem está obstruída Então, ele matou o rei para ficar com a filha dele Só que a filha dele morreu pelo visto, né? A filha do rei, ou seja, a namorada dele Zona de restauração Ferramentas De novo Mas não deixe pegar as ferramentas, Tchê Bilhete escrito a mão Pegue todo o dinheiro que entrar Vá à Rosentown Compre os melhores tapetes e envios para a Victoria Como da última vez Materiais Ah, tá aí Eu tô despreparado E aí Ah, tá aí Aí, opa, se foi. Agora os pequenos vão acertar, quer ver? Aí, ó. Aí. Aí. Ahá! Que boa maneira de superar seu medo de aranhas lutando contra. Já te disse, não tenho medo de aranhas. Você repara que suas mãos já pararam de tremer. Bem, em todo caso, agora eu definitivamente não tenho medo delas. Para onde vamos agora? Aquela porta de metal ali. Aí, tá saída por aqui. E eu vindo para o outro lado. Tudo de uma antiga e da sua mente afiada capaz de destruir qualquer obstáculo. Aquela porta, né? Plano para reconstruir a prisão destes detalhes. O que tem aqui nos materiais foi aqui que eu cliquei. Contêineres repletos de item aleatório, tijolos, tábuas. Então, vamos rapidamente, então, lá naquela parte do ácido. Porque eu acho que, no final das contas, apesar do alquimista aparentemente ter escapado por lá, a gente não vai poder entrar porque deve ter muito ácido no chão. Então, por isso, a gente fez ácido e tem aquela baita porta de metal. A gente vai jogar o ácido nela para abrir. Ó, vamos lá ver. Bolsa de ácido. Alguém derreteu a parede com ácido cálcio. Ele se espalhou pelo chão. Definitivamente, não tem como passar. Esse cara está bloqueado por uma viga metálica. Ou será que eu jogo ácido aqui? Aí. Ah. Voltou para cá. Ah, agora a gente pode tentar soltar o prisioneiro com alicate. Tentar quebrar com o pé de cabra. Você prepara certa corrente entre as algemas com o pé de cabra. Ah, você podia ter me avisado antes. Analisando as algemas de perto, fica evidente que mesmo com o golpe em cheio, não há nenhum arranhão. Zara Sharmisha. Zara Sharmisha. Tá, então não tem o que fazer. Ah, tem vários atalhos. Por quê? Não sei. Então vamos lá sair pela porta da frente, né? Então isso aqui é tudo um cenário para reproduzir uma experiência para o livro, né? Essa porta leva lá para fora. Não tem nem fechadura nem nada. Como é que eu vou abrir isso? Só abre do outro lado. Eles não tinham intenção de deixar o alquimista ir embora. Você abre o ácido. O cheiro cáustico toma conta do ambiente. Os papéis na sua cabeça lentamente burcham e rolam. Bem, se funcionou para o alquimista, vai funcionar para nós dois. Você joga o conteúdo do frasco sobre a porta. Camada após camada de metal começa a derreter e pingar no chão. Impressionante. Agora vamos sair daqui antes que a Astro chegue até nós. Tá bom. Quase. Tiros? Isso foram tiros? Sim. E foi aqui perto. Rápido. Rápido. Tá aí agora. Aqui. Instituto de pesquisa. Experimento na cabeça. Monitor. Monitor do computador está sujo de sangue, mas você consegue ver no arquivo aberto sobre as manchas. Quero ver o que é isso. Aconselho que seja rápido ou perderemos o alquimista? Poção de vida eterna. A1. Tentativa 340 realizada pelo alquimista ontem não obteve sucesso. O corpo da kubaya foi destruído. Há apenas 4 kubaya restantes. Teremos que suspender nossa pesquisa por cerca de 2 meses. O alquimista parou de obstruir o processo. Agora acho que ele está chegando perto de... Aí acaba. O vice pensava que ele entregaria a poção de bom grado. Três novos e-mails. O resto é spam. Uma fatura da reverse. Instauração ambiental atômica. Instauração ambiental atômica. Filha de papéis aleatórios. Cartuchos de bala. Vamos ler tudo o que tem no computador. Acho que não. Não vai atrasar o tempo. Garanto que tudo caminha conforme planejado. Sim, os serviços da reverse acabaram sendo mais caros do que esperado devido às tentativas adicionais de reanimar o alquimista. Mas essas despesas serão totalmente recuperadas. Já reconstruímos a prisão. O resto é simples. Esperar que o alquimista descubra a receita porção da imortalidade. No momento estamos trabalhando para acelerar nosso acesso a coibayas humanas. Ah, deveríamos ter previsto homens ricos e perversos que querem viver para sempre. É um tema bem batido mesmo para um livro tão antigo quanto este. Tendo a importância desse laboratório, posso garantir que John tem minha total confiança. Ele foi em segurança na sede da Bilari. E antes disso foi meu guarda-costas. Então literalmente confio nele com minha vida. Observação. Sobre as novas portas entre os departamentos. A eficiência é a instalação de teste. Os garanto que está como abri-las por dentro. Com fechaduras como essas, você dificilmente precisará do John. O... 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 O coisinho do pescoço dele fala para ele ir rápido e ele sai caminhando, ó. Aí o aborto instituto pesquisa recepção. Lembro de registro de visitas prestigios para caligrafia, não sei o que. Guarda. Já está morto. Sente uma arma lá na sala do alquimista. Siga aquele carro. Era ele, o alquimista. Tem certeza? Tenho. Vamos atrás dele rápido. Pega aquele táxi. Rápido, siga aquele carro. Aí eu falei, o motorista encara você horrorizado. Minha nossa, você precisa de outro visual quando estiver... Quando estiver a falar com as pessoas. Você gasta algumas gostas de tinta. Suas feições lentamente perdem a definição. E seu rosto se transforma em outro completamente diferente. O negócio é esse. Olá, você diz sorrindo para o motorista. O motorista abre a boca lentamente e dá um grito sufocado que mais parece um perigo. Sua transformação deve tê-la assustada ainda mais. Ah, não temos tempo para isso. O motorista apavorado quase oferece resistência. Sentado no banco do motorista, você pendura a grau de rodrigo no espelho retrovisor. Rápido, siga o alquimista. Vamos nessa. Que da hora, ficando no livro e... Vivendo a história do livro, né? Era um acidente. Atropelar umas latas de lixo. Olha aí. Jogou o alquimista para dentro do cemitério de Bremen. O alquimista rasteja lentamente em direção à entrada do cemitério. Parece que o acidente quebrou a perna dele. Em dois lugares. E o braço dele? Quase lá. Ele precisa de ajuda médica imediatamente. Sua perna está quebrada e... Nananina, não. Não temos tempo para isso. Você caminha até o piso e começa a vasculhar os bolsos dele. Mas não podemos simplesmente deixar ele assim. Não estou aqui por ele. Você encontra a poção no bolso direito do casaco dele. Estou aqui por isso. Você examina a poção turma segurando a contraluz. Bom, acabou. Victoria. Eu não sou a Victoria. Meu nome é Chene. Estou indo atrás. Ele está falando da namorada dele. Quase lá. O alquimista continua seu teimoso rastejar em direção ao cemitério. A namorada dele não me interessa. Você sabe que se tomar a poção, ela desaparecerá do livro para sempre. Não sabe? Ele conseguiu ressuscitar a mata tantas vezes repetidamente. Toda vez que alguém lia o livro, esse ciclo será quebrado. Esse desgraçado literalmente matou dezenas de pessoas por causa dos seus experimentos. Mas ele ainda é humano. Ele é o personagem de um livro. Foi escrito por alguém. Ele não está vivo. Dê certo que há poção suficiente para todos. Minhas ordens são claras. Traga a poção de volta. Não é meia poção, nem um terço, nem nada do tipo. Mas não dizem nada sobre a poção estar cheia, não é? Não vou arriscar falhar nesse trabalho só para salvar um personagem fictício. Você entende que a alternativa são literalmente 30 anos de trabalho forçado, certo? Nem todo escritor sobrevive a isso, e aqueles que sobrevivem quase nunca voltam a escrever. Isso é o que me espera no futuro. Ainda acho que deveríamos, pelo menos, você enfiar a gaiola no bolso e abafar. O que abafa a voz de Roderick, agora você ouve apenas seus resmungos abaixo. Já chega, não pretendo perder o tempo por causa de um personagem. Mas, então, arrisco ou não? Tomar a poção inteira e sair. Deixa o mesmo alquimista aqui para morrer, quer dizer... Ele é apenas um personagem que também matou dezenas de outros para fazer essa poção. Mas, para mim, a culpa é do autor por escrevê-lo dessa maneira, e o próprio em si é inocente. Tá, vamos dividir a poção, então. Ó, leve metade da poção. Não ative, gente. Tá, caminhando até o lado de livro, você basculha enquanto a garrafa de refrigerante quase vazia. É o que temos para hoje. Você derrama o resto do refrigerante no chão, coloque metade da poção da imortalidade na garrafa vazia, que ainda está pegajosa por causa do refrigerante açucarado. Em seguida, você devolve a garrafa original ao alquimista. Quando você está prestes a entregar a poção, seu joelho machucado solta um ruído horrível, muito alto e forte, muito mais alto e forte do que antes. Crack. Droga, você inspira fundo. A garrafa voa da sua mão. O tempo parece desacelerar. Cuidado! Vem um grito sufocado e abafado de dentro do seu bolso. A poção continua em queda e você estende a mão, mas não tem a menor chance de alcançá-la a tempo. A garrafa de poção cai na cabeça do alquimista como um baque. Ai! Ela ricocheteia nele e voa de volta para sua mão. Epa! Peguei! Como é? O Aderick resbogando seu bolso. Não é assim que a física funciona. Ufa! Pelo visto, precisa o aeromédico dar uma olhada no meu joelho. Você finalmente entrega a outra metade de poção para o alquimista. Seus olhos brilham e se tente uma mão tremula para pegar. Sinto muito por você, sabe? Ele parece não te ouvir apoiando-se na parede. Ele caminha lentamente em direção ao portão do cemitério. Tá entregando meia poção. Será que vai ser o suficiente para a nossa missão? Uma gota de infinidade. Dá para entrar de novo no livro? Não, fechou. Acho que o mensageiro está esperando por mim lá embaixo. Assim, agora a gente usa o teclado. Você pegou o item? Peguei. Coloque a maleta na entrada. Não pise para fora da porta. Tá bom? Aqui está seu bagamento. Entraremos em contato. Posso, preciso dormir um pouco. Estou sem forças. Alô? O que foi que você me entregou? A poção da imortalidade, como você pediu? Não. Aqui tem metade da poção da imortalidade. E em uma garrafa velha de refrigerante, eu pensei que ainda é a poção certa. Eu só queria ter certeza que o alquilista conseguiria. Você está demitido. Droga. Tá bom. Ele queria dormir? Vamos dormir um pouco. Você pode morar aqui por enquanto, parceiro. Complete o primeiro livro. Drop um infinite. Ah, mas dormiu tanto assim, meses depois. Acho que eu não dormi o suficiente. Aí, galera. Era isso aí. Completamos o primeiro capítulo, né? A primeira missão. Acho que são os seis, pelo que eu entendi lá no começo. Então, foi da hora. A gente teve que entrar num livro lá, participar da história. Seguir a trama da história, entender como funciona lá. Foi bom pra gente entender como o personagem funciona. Agora, eu acho que a gente vai acabar começando a ganhar itens aí. Vai ficar mais forte. Vai ganhar mais vida. E por aí vai, né? E vamos melhorando o personagem. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Clicam no sininho. Compartilhem com os amigos pra eles verem essas histórias aqui do book. Bookwalker, né? E postem nos comentários. Se vocês curtiram o jogo. Se querem ver mais. Se querem ver alguma coisa diferente. E eu vou estar lendo os comentários de vocês pra ajudar. Valeu pela companhia. Até a próxima. Fui!